Imagens guardam sensações e momentos. E se elas trouxessem muito mais do que você espera? Imagens aéreas, profissionais e com finalização em ultra qualidade. Com a Lagoa TV é tecnologia certa e preço justo. A causa das mortes foi confirmada pela Secretaria de Saúde de São Paulo. Nas últimas duas semanas morreram seis moradores do município de Eldorado, no Vale do Ribeira. Outras duas mortes foram registradas na região. Segundo a Secretaria Estadual da Saúde, a região do Vale do Ribeira não era uma área de circulação do vírus da febre amarela. Mas mesmo assim, desde fevereiro do ano passado, foi feita uma campanha de vacinação que imunizou 68% dos moradores. A diretora de imunização da Secretaria conta que após os casos, a campanha foi intensificada. Uma vacinação forte. Uma vacinação não apenas nos postos de vacinação, mas também que as equipes entrem na mata. A vacina está disponível em todos os postos de saúde do estado de São Paulo e deve ser tomada dez dias antes de viagens para áreas de risco. Ela é contraindicada para bebês com menos de nove meses, pessoas com imunidade baixa, como gestantes, transplantados ou pessoas com HIV positivo, além dos alérgicos a ovo. Nesses casos, a recomendação é não entrar na mata e usar repelente. Idosos devem consultar um médico. É importante que todo o estado tome a vacina, mas principalmente quem mora nessa área e principalmente quem vem passear, ou que vai passar as férias nessa região. É a área onde esse vírus ainda poderá circular agora nesse período, desde o início deste ano até começar a esfriar novamente até junho, julho, como ocorreu no ano passado. No Distrito Federal, o pagamento de multas de trânsito com cartão de crédito não é novidade. A opção, no entanto, divide a opinião dos usuários. Acho que é vantajoso? Não. Não é vantajoso não, por quê? Porque existe a modalidade de pagamento antecipado com 20 ou 40% de desconto. Eu acho que sim, né? Você pode parcelar, né? Tem essa opção. Agora, motoristas do Brasil inteiro também poderão optar por essa forma de pagamento. A autorização foi publicada no Diário Oficial da União da última terça-feira e permite que credenciadoras de cartão processem o pagamento de multas de trânsito nas funções crédito e débito. O objetivo da medida é diminuir o índice de inadimplência. A possibilidade de pagar e até parcelar multas de trânsito no cartão de crédito pode ser vista como uma facilidade para muitas pessoas. Mas especialistas financeiros recomendam alguns cuidados para garantir que esta opção não traga mais dores de cabeça do que a própria multa. A ação é uma parceria do Ministério Público Estadual com a Polícia Civil. Entre os presos está o major da PM, Ronald Paulo Alves Pereira. Segundo o Ministério Público, uma das comunidades onde os criminosos atuam é Rio das Pedras. Aqui moram cerca de 55 mil pessoas. Entre os crimes praticados pelo grupo estão grilagem de terras, agiotagem, extorsão de moradores e exploração imobiliária ilegal da região. Essas pessoas que foram presas hoje, as que estão foragidas, elas respondem por organização criminosa armada, além de parte dessas pessoas integrantes da organização responderem também por crime de homicídio qualificado. De acordo com o MP, vários homicídios na comunidade podem estar relacionados à atuação dessa organização criminosa, que atua no local pelo menos desde 2015. Foi nos arredores da favela que uma câmera de trânsito flagrou o automóvel usado pelos assassinos da vereadora Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Gomes. O crime aconteceu em março do ano passado. As promotoras, no entanto, disseram que a operação de hoje é uma investigação paralela. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com www.lagoatv.org.br www.lagoatv.com.br Sous-titrage Société Radio-Canada Legenda Adriana Zanotto